Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos em viagem, estamos em um caminhão novo, zero quilômetro, já vamos antecipar que é zero quilômetro. Estamos praticamente fazendo um teste no caminhão, pela primeira vez estou viajando nesse modelo de caminhão e quero que vocês nos acompanhem mais nesse vídeo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala, galerinha! Então, beleza? Hoje estamos em mais uma viagem, uma viagem curta. Olá, viemos carregar um caminhão aqui na cidade de Estação, para quem não sabe onde fica a estação, fica ao lado de Getúlio Vargas, Erechim, Rio Grande do Sul. E aí hoje vim carregar esse caminhão, aproveitando para fazer uns testes no caminhão, porque é um caminhão novo, modelo novo, onde eu nunca viajei nesse modelo. Então, estou fazendo os testes, estou conhecendo um pouco mais um caminhão, até para me especializar e conhecer um pouco mais, até para passar as instruções para a equipe da Transportes Grau. Então, hoje estou aqui conhecendo um pouquinho mais, beleza? Cidade de Getúlio Vargas, cidade de estação aqui, na verdade eu estou entre estação e Getúlio Vargas, esta aqui faz parte do município de Getúlio Vargas, é uma empresa que a gente vai carregar uma carga para Ituiutaba, portanto, a princípio não sou eu que sigo viagem, eu só volto até Chapecó, de Chapecó a gente vai fazer a entrega técnica para a pessoa que vai pegar esse caminhão, que vai seguir viagem e quero ver se mostro para vocês a entrega técnica, e até para vocês acompanhar. Não posso prometer nada ainda, mas vou tentar fazer um vídeo para mostrar a entrega técnica também. Enrolei a língua. Galerinha, então, vou mostrar para vocês o caminhão, qual é o caminhão, tá? Então, vou virar a câmera aí para mostrar para vocês. Galerinha, então, olha aí, para começar o meu chimarrão está aqui, meu óculos, já estou com a câmera posicionada para fazer o vídeo para vocês, mais um suporte ali onde eu vou colocar o celular, que agora nesse momento aqui eu estou gravando com o celular, né? Está aqui a minha mochila, ali a minha mateira, ali onde eu guardo o meu chimarrão, e vou mostrar o caminhão. Qual o caminhão, qual o caminhão? DAF, DAF XF 480. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês. Galera, já viu um vídeo anterior aí onde eu mostrei? Olha essa cor, galera da cama aqui, ó. Tipo de um couro. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Então, está aí o nosso DAF XF 480 2021. O caminhão chegou agora, faz pouquinhos dias. Olha, isso aqui que me chama bastante atenção, galera. Isso aqui é forte para caramba, tá? O pessoal utiliza para colocar o notebook, né? Até para fazer a refeição também, né? Mas, bem legal, né? Olha aí. Galerinha, na sequência, então, vou mostrar para vocês a nossa viagem saindo aqui de estação, sentido ali Getúlio Vargas, Erechim, depois descendo a serra, sentido Chapecó, sentido Goiouen, na verdade, descendo e subindo. Talvez eu faça, talvez não, certamente eu vou ter que fazer mais de um vídeo, mas aí vai ficar legal que vocês vão ver a sequência aí da nossa viagem. Beleza? Uma viagem curta, mas onde a gente vai conseguir mostrar bastante lugar bonito. Para quem não conhece ali a região da serra, depois de Erechim ali, é top demais, top demais. E aí eu vou mostrar na sequência para vocês. Então, carregamos agora. Acabamos vindo em uma cidade ao lado aqui da estação, que é a cidade de Getúlio Vargas, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Acho que vai ficar melhor. Aqui, ó. Vamos carregar um depósito da empresa onde eu vim carregar. E agora estamos voltando lá em estação novamente, onde vamos fazer a pesagem, pegar a nota fiscal, para poder seguir viagem. Beleza? Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí, né? Mais uma viagem comigo aí. Mais uma viagem na Boléia, com o Jardim 566. Fazia algum tempo que a gente não fazia vídeo aqui gravando na rodovia, transportando carga, né? Então, vou subir aqui na rodovia. Vamos lá, então, galerinha. Vamos testar, então, a nave carregada agora, né? A gente andou com o caminhão somente vazio. Uma das coisas que esse caminhão tem de espetacular, galera. O DAF XF480 é freio motor. O freio motor dele é um espetáculo. O diferencial dele está... Uma das coisas que está o diferencial dele hoje é no freio motor. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou diminuindo a velocidade somente no freio motor. Então, estamos dentro da cidade de Getúlio Vargas, tá? Uma rodoviazinha aqui ao lado. Vamos pegar 135, RS 135, né? Vamos retornar para a estação. Se nós fossem voltar para Chapecó, eu pegaria a direita. Nós vamos pegar para a esquerda, para poder voltar lá em estação, na empresa lá, para poder fazer a pesagem. Eles têm um depósito... Ao lado da... A estação em Getúlio Vargas, a cidade é uma colada na outra, praticamente, né? Então, a gente veio aqui ao lado, que deve ficar, o quê? Uns 5 km no máximo? Acredito eu. A gente carregou. E é isso aí, galerinha. Estavam com saudades de viajar na boléia do Jardim 566? Pois é, eu estava com saudades de fazer vídeo para vocês no trecho, né? A gente tem feito bastante vídeo agora aí, fazendo instrução na cidade. Então, eu estava com saudade de fazer uns vídeos em lugares principalmente diferentes que eu não fiz ainda. E aqui é um desses lugares. Vamos pegar para a esquerda, então, aqui. Opa! Eu ia entrar, mas entrou um caminhão rápido, né? Vamos embora. Então, estamos entrando na RS-135 aqui, galera. Aqui é o ladinho, galera. Lá direito aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um museu de carros. Só que está fechado. Tem um 2 Fusca em cima do prédio, um avião. Se estivesse... Se estivesse aberto, não iria dar uma paradinha ali e fazer umas filmagens ali também, né? Mas está fechado, então, a gente não vai conseguir visitar ali. Quem sabe uma outra oportunidade. A gente deu uma passada por aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar ali, conhecer o tal museu, né? RS-135, então. Liga aí. Erechim. Aqui, estação. Estação, na verdade, para entrar, nós vamos entrar à direita novamente. E para a cidade de estação. Eu nunca tinha andado nesse trecho aqui, galera. Primeira vez que eu ando nesse trecho. Geralmente, quando a gente retorna lá de Chapecó, a gente vem por... Desce, Guiouen, Chapecó, desce, Guiouen, pega sentido Nonoá e Sarandim, né? O nosso trecho ali. Então, esse trecho aqui já é um trecho específico para fazer esse tipo de carregamento aqui na região. A gente não anda muito aqui. Pelo menos a transporte de grau, não, né? Galera, estou impressionado com o conforto desse caminhão. O caminhão tem uma estabilidade muito boa, né? Eu sou um volveiro aí, apaixonado por o Volvo. Portanto, o DAF, esse modelo, principalmente esse modelo novo aqui, XF480, 2020, 2021, né? Esse aqui já é 2021. O caminhão veio... Como é que eu vou dizer para vocês? Um luxo de caminhão. Um luxo de caminhão. Estabilidade, freio motor dele é impressionante, né? Se você treinar, principalmente, né? Porque, na verdade, é difícil você trabalhar somente com freio motor sem usar freio de pé. E eu estou trabalhando com ele praticamente no freio motor. Pouco estou trabalhando com ele no pé. A gente utiliza o pé mais quando for parar mesmo. Mas estou tentando trabalhar com ele mais no freio motor, onde me traz uma autonomia, economia muito maior, né? Então, freio motor, para quem não sabe, freio motor ajuda no baixo consumo. Ou seja, ele ajuda na economia do caminhão de combustível. Fora a lana de freio e tudo mais, né? Então, hoje, tento me especializar um pouco nisso, trabalhar, usar muito menos freio de pé e mais freio motor. E esse caminhão, ele me ajuda muito nesse quesito. Né? Ele me ajuda muito no quesito freio de pé. Então, eu uso muito pouco mesmo. Galera, já estou chegando aqui na empresa, né? Vamos chegar aqui na empresa, então. Onde vamos fazer a pesagem. E aí, vocês vão nos acompanhar aí no retorno para Chapecó. Fala, galerinha! Então, carregamos, já pesamos e agora retornando, ou seja, seguindo viagem para Chapecó. Vamos começar a nossa viagem, então, carregado. Destino Chapecó, é o que liga. Vamos configurar aqui o meu painel. Vamos configurar aqui, controlando a média, né? Fazer média. E é isso aí, galerinha. Então, espero que estejam gostando do vídeo. Mais um vídeo para vocês. Vamos sair agora na RS-135, ali, 135. Onde a gente passou agora, né? Então, a gente vai pegar, só que eu vou retornar agora em sentido norte, né? Vamos retornar em sentido norte. E vamos até Erechim, pela 135. Em Erechim, vamos pegar a BR-480, que vai descer até Goiouem. Então, esse é o nosso destino agora. Vamos passar aqui um... Vamos entrar na U35 aqui na frente, né? Entrando na U35, nós vamos cruzar ali... Por Erechim, mais à frente, né? E ali em Erechim, vamos fazer o desvio e pegar a BR-480 ali. Beleza? Vamos lá. Esse trevinho aqui parece ser perigoso, galera. A rodoviazinha, o trevo é estreito. Vamos embora que ele está livre. Estamos carregados com soro de leite. Carga para Ituiutaba. A carga é paletizada, galera. Só que é paletizada dentro de uns... De uns bag, né? Cada palete é um bag. Então... É... Então, é uma carga aí que talvez se mexa. Então, não é muito bom fazer curva. Curva muito... Não é uma carga alta, né? É uma carga na fica de metade do baú. Portanto, é uma carga que se mexe. Então, não é legal fazer curva forte, rápido, né? O ideal é sempre entrar mais suave nas curvas aí. Devido a carga se mexer. É isso aí, galera. Então, mandando um grande abraço hoje. Especial. Para a galera do GFS, Grupo Fronteira Sul. Uns dias atrás, os colegas lá no grupo, lá, pediram... Pô, não manda mais abraço aí para o GFS. Então, grande abraço para a galera lá da Fronteira Curuguai. Galera toda aí que faz parte do Grupo Fronteira Sul. Faz um tempão aí que não falo com a galera. Não estou mais junto lá. Devido ao meu trabalho aqui em Chapecó, né? Mas... Meu coração está sempre com aquela galerinha lá que... Que foi onde tudo começou para mim. E a galera que me ajudou e me deu apoio aí quando eu comecei em caminhão. Então, um grande abraço para toda aquela galera lá. Que faz parte do Grupo Fronteira Sul 33 AM Rádio PX. Vou tirar do trevinho aqui. A gente vai seguir para fazer... Então, aqui é a entrada de Getúlio Vargas, galera. Tá? Vamos cruzar a entrada de Getúlio Vargas aqui. Quando eu aciono o freio motor, galera, que eu retomo a aceleração, ele desarma o freio motor, esse caminhão. Portanto, ele me notifica que o freio motor ficou acionado a alavanca. Então, eu não sei se vocês perceberam o barulhinho que deu aí agora. Porque eu... Eu vinha freando com o freio motor e retomei a aceleração e ele já me avisa. São agora... 18 horas. 18 horas. O sol ainda está lá em cima, galera. 18 horas. Lá em cima. 16 horas. 480 fala, responde bem na subida Estamos no quilômetro 52 da RS, ou seja, a rotovia estadual do Rio Grande do Sul, RS 135 Galerinha, já pedindo pra vocês aí, quem estiver acompanhando o vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe seu joinha lá Se gostou, se não gostou, também pode ser o joinha ao contrário, mas deixe seu joinha, comente o que gostou, sugestões, fique à vontade aí O canal é de vocês, já agradecendo aí os 13 mil inscritos que nos acompanham, passamos os 13 mil inscritos Há um mês atrás aí, um mês praticamente a gente fez a comemoração dos 10 mil inscritos E já estamos com 13, vamos ver se agora nos 20 a gente faz mais uma comemoração, mais um sorteio de brinde, mais alguma coisa Então nos ajudem aí, divulguem o vídeo, cliquem no link aí, compartilhar, compartilhem aí nos grupos dos seus amigos, pessoal que gosta de caminhão Então, fique à vontade pra compartilhar nossos vídeos, tá? Comente aí com seus colegas, seus amigos Peça pra dar uma visitada no Jardim 566 Vamos ver se a gente consegue fazer mais vídeos, né galera, tá um pouco demorado pra postar os vídeos Mas vamos ver se conseguimos trazer mais conteúdos, mais viagens, mais... Pra aqueles que estão aqui no canal, através dos carros também, mais vídeos de carro Temos uma novidade pros próximos meses aí, nos próximos vídeos, na verdade, já, né? O C4 tá retornando aí pro canal, vamos começar a preparar ele O C4 tá lá na minha cidade de Natal, lá vou trazer ele agora pra Chapecó Onde eu vou começar a fazer novos vídeos com o C4 Vamos personalizar, fazer algumas coisas novas no C4 Levar lá pra Loxon, lá, o Edmilson, lá, o Elivelton, a galera da Loxon Já se prepare que vamos ter novidades aí Queremos customizar um pouco mais o C4 Além da suspensão a arma, vamos começar a colocar outras coisas, né? Vamos ver se a gente faz um envelopamento Ou, de repente, não envelopa, mas faz... Tira trocas características A interna, tô com um pensamento muito legal pra interna Modificar a cor da interna, ele é preto Modificar a cor Então tem muita coisa nova aí, galera Nos próximos vídeos, vamos dizer, pro próximo mês mais aí Coisas novas pro canal Projeto do C4 Projeto do Cadete Galera, tem um projeto no Cadete O pessoal da Loxon me fez uma proposta aí Cara, sem até agradecer lá a galera da Loxon Porque a proposta que eles fizeram pra mim aí no Cadete é indecente Pra gente mudar totalmente o Cadete Depois dessa... Tudo que a gente já fez no Cadete Mudar novamente o Cadete Colocar coisas novas Arrancar o envelopamento Fazer pintura agora Eles querem fazer algo diferenciado O Chapecó vai ficar de boca aberta com aquele... De boca aberta aí com o carro Se a gente conseguir montar do jeito que a gente tá planejando Tá? Tudo projeto da Loxon lá Eles só me fizeram uma proposta E, cara, não tem como recusar Mas isso vai demorar um pouquinho ainda Temos que preparar, né? Tudo... Tem que ter o seu tempo Mas vai ser um dos Cadete mais top do Brasil Isso eu garanto pra você Diferente, muito diferente Beleza? Então, a galera da Loxon lá Já meu grande abraço Né? Galera que tá sempre com a gente aí Meus parceiros lá Curizada aí em Chapecó Que hoje eu tirei pra meus amigos Assim, a galera que eu... Final de semana eu sempre dou uma passadinha por lá Mesmo não tendo mais o projeto do Cadete Né? Mas eu sempre vou lá fazer um serviço ou outro Mandar meus colegas Indico eles lá Então, você que mora aqui na região de Chapecó Dá uma visitada na Loxon lá Cara, os caras estão fazendo trabalhos incríveis lá Restauração de carro antigo Projetos de suspensão Projetos de pintura Som Cara, muita coisa nova Playcar Centro Automotivo E Loxon Tudo no mesmo lugar lá Com projetos incríveis Beleza? Galera, então Quilhombre 56 agora Tamo Pegando a estrada Voltando pra casa Né? Mais uma viagem Carregado Testando DAF XF480 Caminhão Que eu tô Impressionado aí Topzera Né? Nova frota Transportes Grau Né? Caminhões novos aí Pra galera Trabalhar com mais conforto Mais qualidade Aí Então Cara, o caminhão pra mim tá aprovado Nota mil Né? Tinha algumas coisas Que o DAF anterior O DAF 2000 Até o 2019 Tinha alguns Algumas coisas ali Que ele deixava a desejar Não que o caminhão fosse ruim Mas tinha algumas coisas Que deixava a desejar Entendeu? E eles Cara, simplesmente Melhoraram tudo O que tinha de problema Foi resolvido O caminhão tá nota mil Né? Uma das coisas Que eu até vou comentar Aqui Que o DAF Anterior 2019 O XF460 Ele E o 410 Você tinha que ajudar Ele A passar as marchas Mesmo trabalhando No automático Ele Você tinha que ajudar A passar as marchas Porque ele Passava o RPM Da faixa De economia Então Esse aqui Já não Esse aqui só trabalha No automático Ele faz tudo Perfeitamente Dentro Do que tem que ser Então Cara O caminhão Tá nota mil Assim ó Acompanha o próximo vídeo Acompanha aí A nossa saga Retornando pra Chapecó De DAF XF 480 Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe E Fui Acompanha to Jacéra . . Do that . Acompanha